Aperte os cintos, você vai descobrir agora toda a história e o que significa carros elétricos, a diferença entre eles, o consumo, o que que move esses carros, será que existe motor a combustão? Fique ligado aqui agora no vídeo. Carros elétricos vêm conquistando cada vez mais adeptos ao retorno do mundo, devido a sua proposta de sustentabilidade. Já que não emite aquele gás carbônico, famoso CO2, e também não usa gasolina, cujo preço, ah, meus amigos, o preço tem aumentado consideravelmente, principalmente aqui no Brasil. No entanto, muitas pessoas ainda desconhecem muito sobre os veículos elétricos, especialmente no Brasil, não é mesmo? Onde não há investimento, muito menos incentivo para a eletrificação da frota. É importante destacar que o carro elétrico é o caminho irreversível do futuro em termos de mobilidade sustentável. Porém, como nós já falamos aqui no canal, eu vou deixar o card aqui em cima, porque líderes e marcas incríveis já vêm discordando dessa afirmação. Então, empresas como Toyota e BMW já estão montando os novos motores a combustão, que vêm, inclusive, para combater essa gama elétrica. Porque, segundo o CEO da Toyota e da BMW, tem algo de errado nessa afirmação de que motores elétricos é o futuro ou não. Mas, enfim, aqui no canal, nós somos especializados em informar sobre o mundo automotivo, incluindo, obviamente, toda a gama de mobilidade elétrica, que são esses carros. Assista até o final para você conhecer tudo sobre a sustentabilidade e a eficiência que um carro elétrico pode trazer para a sua vida e para o mundo da gente, não é mesmo? Em 2022, o Brasil tem visto um aumento bem significativo no número de carros elétricos e híbridos. Mas, muitas pessoas ainda não entendem a diferença entre eles. Ambos são eletrificados, anote isso daí. Mas, os carros elétricos funcionam totalmente, eu estou falando totalmente a bateria. Enquanto, os híbridos funcionam parcialmente com bateria e parcialmente com um motor de combustão interna, ou seja, o tradicional. Existem, inclusive, dois tipos de carros híbridos. O convencional, que utiliza tanto o motor elétrico quanto o motor a combustão, e o modelo plug-in, que a gente também comenta aqui nos nossos vídeos. E tem a opção de recarregar a bateria. Como assim recarregar a bateria? Fica aqui que eu vou te contar. Também há carros elétricos de células de combustível, que produzem eletricidade ao combinar o hidrogênio e o oxigênio. Esses aí foram os que eu mencionei de novo no card que eu coloco aqui em cima, no vídeo, tanto da BMW quanto da Toyota também. Os veículos elétricos são alimentados por uma bateria que precisa ser recarregada em postos de carregamento, ou, como eles chamam, eletropostos. Enquanto, os carros híbridos utilizam o momento de frenagem regenerativa. Ou seja, enquanto o carro está freando, ele começa a recarregar as suas baterias. Existem vários tipos de baterias para carros eletrificados, incluindo as baterias de lítio, as de níquel com metal e as de chumbo ácido. Os veículos 100% elétricos não emitem poluentes, enquanto os híbridos ainda emitem uma pequena fração de CO2 durante a combustão interna. Apesar da falta de infraestrutura e incentivo aqui no Brasil, a eletrificação de automóveis é uma realidade. E espera-se que as energias renováveis e combustíveis sustentáveis sejam mais utilizados no futuro. A manutenção de carros elétricos é, geralmente, mais barata do que a de carros convencionais. Porém, existe um grande fator aí nesse mercado, que são as baterias viciam ou não viciam. Isso é uma dúvida muito frequente entre as pessoas. E, já na Europa, os donos dos carros elétricos reclamam do preço para trocar uma bateria. E, às vezes, chegam quase ao preço de um carro novo. Curtiu essa curiosidade? Quer saber um pouco mais sobre a mecânica e os componentes dos carros elétricos? Então, fica ligado aqui no nosso canal para mais informações sobre mobilidade sustentável e as inovações que o mercado automotivo também traz. Inclusive, se você é um apaixonado por automóvel, por carro, por histórias, por garagens e coleção de famosos, compartilhe esse vídeo aqui com o seu amigo, que também é igualzinho a você. E já comenta aqui no comentário. Qual o próximo assunto? Te vejo no próximo vídeo.